Scar, a Jazeera é do pior que há Hienas são maldosas e também são más Mas temos a Jazeera e nada disto ela é capaz E tem sempre bondade que quer praticar Mas quando é que o meu grupo brigas vai provocar Pior hiena, eu não conheço Se diz olá, logo estremeço Tem simpatia para dar, sei que me vai perturbar E pior, 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 hiena não conheço E quando a enfrentamos como aconteceu Ela está em desvantagem mas sempre nos venceu Rê um bocadinho e sorri também E dá cabo de nós com o estilo que tem Pior hiena, eu não conheço Se diz olá, logo estremeço Tem simpatia para dar, sei que me vai perturbar E pior, 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 hiena não conheço Esqueci-me de falar no caio Esqueceste sim São amigos vai durar Não sabia disso E quando eles estão juntos É impossível atacar E irá acabar Não é eu Não é eu Pior hiena, eu não conheço Se diz olá, logo estremeço Tem simpatia para dar, sei que me vai perturbar E pior, 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 hiena não conheço Não puder